Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez para iniciar um projeto com vocês que eu já queria fazer há muito tempo. Para você que até queria conhecer a história do Lost Ark, mas priorizou a sua progressão e socou o dedo ali no G, pulando toda a história que estava sendo contada, essa série vai ser para você. Nesse vídeo eu vou narrar, ilustrar e comentar para vocês tudo o que acontece na história principal do jogo. Os vídeos serão separados em blocos de acordo com cada arca encontrada durante as quests principais. E nesse vídeo aqui a gente vai contar toda a história até o encontro da primeira arca. E eu devo dizer para vocês que esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, então se você gostou e quer que ele continue, por favor, não deixe de interagir com o vídeo, senta o dedo no like, compartilha com as pessoas que você conhece, que curtem o jogo também, comenta, interage de todo jeito que você puder, porque esse incentivo vai ser muito importante para eu continuar com esse projeto, porque foi trabalhoso, meus jovens. Então é isso, galera. Espero que vocês se divirtam com esse projeto e vamos nessa. A história de Lost Ark começa nas bordas do mundo. Sim, aquele lugar onde os terraplanistas estão tentando chegar até hoje. Nesse local chamado de Trixion, você conhece uma loirinha muito formosa que diz que você está destinado a salvar o mundo das forças do mal, utilizando o grande poder das arcas. O que elas são, como exatamente você vai utilizá-las, ninguém sabe ainda, mas simbora salvar essa bodega, né? Na sequência, não dá para saber exatamente se você está renascendo nesse mundo ou se você está apenas sendo levado para lá já como um adulto que está seguindo a sua jornada, mas o fato é que um grande pilar de luz aparece na região de Arquísia, onde acontece a história do Lost Ark, e meio que isso simboliza a sua chegada lá de um jeito ou de outro, e a sua chegada, obviamente, é triunfante, né? Iluminada, chamando a atenção de todos os brabos da região. O brabo chegou para desenrolar as tretas. Continuamos agora com o nosso herói em um barco, indo em direção a um lugar chamado de Trua, a Ilha Esquecida. Um padre chamado Morpheus contratou uma galera para fazer uma expedição em Trua, a missão é encontrar um tesouro perdido na região. Só esse fato de um padre contratando uma galera para achar um tesouro já é meio estranho por si só, né? Mas pagando bem, que mal tem. Vamos nessa, né? Gerka é o capitão metidão da expedição, e seguindo os padrões de histórias que a gente já conhece, provavelmente vai ser o primeiro a se lascar logo, logo. Durante um momento dessa exploração, em uma conversa com o padre Morpheus, descobrimos que um deus chamado Regulus criou a tal da Arca, que ela possui grandes poderes tanto para criar quanto para destruir. Mas na moral, olha a cara desse padre, mano. Parece que fumou uns 5 becs antes de começar essa expedição. Mas beleza, não vamos julgar pela aparência não, né? Vamos nessa. Mais à frente na exploração, enquanto alguns monstros resolvem atacar a expedição, nosso herói fica sozinho, enquanto os outros fogem através de uma pequena ponte de madeira. O capitão Gerka, como o arrombado que é, destrói a ponte para impedir que os outros monstros sigam a expedição, mas não se preocupa com você e te deixa lá matando os monstros sozinho. Obviamente você destrói todos os monstros sem muita dificuldade, e desenrolado no parkour de Itaubaté como você é, tranquilamente pula pelo penhasco mesmo sem a ponte de madeira. Eu já não tinha ido com a cara desse capitão desde o início, agora já estou com vontade de ver o herói enfiando essa espada no rabo dele, mas beleza, vamos lá. Depois de enfrentar alguns monstros, passar por alguns obstáculos, explorar bastante, descobrimos a cidade perdida de Trua. Explorando a cidade, descobrimos uma pedra flutuando que parece muito valiosa. Antes de pensar em alguma coisa, vários demônios atacam novamente, mas são facilmente derrotados pelo nosso herói. O capitão fica todo boladinho, porque quase morreu na briga, e como todo idiota, fominha por dinheiro, logo pensa, ah, tem uma pedra flutuando ali, vamos fazer o quê? Vamos meter a mão nela, né? Claro! Um detalhe interessante é que tinha um monte de estátuas de pedra, de pessoas correndo na direção oposta da pedra, né? Que já era uma dica extremamente sugestiva do tamanho da bosta que estava ali para acontecer. Mas, como são completamente idiotas, foram lá meter a mão na pedra e começaram a se transformar em estátuas de pedra também. Mas como já era de se esperar, né? Não só o capitão, mas como todo o resto da expedição, tirando o padre e o nosso herói, parecia que eles já estavam destinados a virar pó no meio dessa brincadeira, então até aqui, nenhuma surpresa, né? O padre, um pouco menos burro, joga uma pedra no objeto que estava flutuando e descobre uma área secreta subterrânea. Lá dentro, explorando o local, eles são atacados por um inseto gigante, mas que é também destruído com muita facilidade, e acabam descobrindo um pergaminho brilhante flutuando ali no local. Esse pergaminho revela que o nosso herói, o Escolhido, deve ir até Pride Home para descobrir aonde a arca deve estar. Em seguida, nosso herói e o padre já aparecem fora da área subterrânea. Como? Não interessa, não sabemos, eles conseguiram e está tudo certo. Eles se despedem na certeza de um reencontro, e aqui descobrimos... Descobrimos que o padre é, na verdade, um Emokori Otaku Sad Boy que estava, na verdade, utilizando um cosplay de padre, e aparentemente ele é o vilão dessa bagaça. Olha que plot twist danado, hein? Voltamos ao nosso herói, e agora ele já está nas redondezas de Pride Home. Damos de cara com um grupo de pessoas dando boas-vindas a um padre muito famoso que também estava chegando na cidade. Mas, do nada, algumas das pessoas do grupo começam a atacar o padre, e você dá aquela ajudinha de leve enfiando a porrada nos jovens. Depois da briga, o padre convida nosso herói para ir com ele em direção à Pride Home na sua carroça, já que ambos estavam indo para o mesmo lugar. O herói aceita. Durante o caminho, o padre diz que também está buscando pela arca, e que na catedral da cidade existe uma pedra que contém segredos e uma possível localização da arca. Mas, do nada, mais guerreiros aparecem para atacar o padre na sua carroça. O cavalo se assusta e sai correndo violentamente pelo caminho. Os dois conseguem escapar com vida, mas, infelizmente, o cavalinho, tadinho, foi penhasco abaixo. Depois de enfrentar mais alguns guerreiros misteriosos, os dois partem para Pride Home. Na catedral, você descobre que o nome do padre é Armin, e lá ele te mostra a tal da pedra, que, infelizmente, está com um pedaço faltando. Depois disso, você conversa com diversos moradores da cidade em busca de informações sobre a parte que falta na pedra. Mas, no final, ninguém da cidade sabe nada sobre a pedra ou a arca. Na verdade, todos da cidade acreditam que a história da arca é apenas um mito. Ninguém realmente se preocupa com o assunto e você não descobre nada de útil. Saindo da cidade, você encontra algumas grandes estruturas de pedra, e, ao tocá-las, uma voz épica começa a te contar uma história. Não sei se tinha algo escrito ou se realmente era uma voz sensual falando na sua cabeça. Se era uma voz, de onde ela vem, eu também não sei. Mas a história contada dizia que, há muito tempo atrás, demônios invadiram o mundo dos mortais, e assim deu-se início a uma guerra sem fim. A guerra foi tão brutal que nem os deuses queriam participar da briga, deixando os humanos sofrendo sozinhos. Olha que bando de arrombados, hein? E no desespero final, os mortais começaram a procurar pela arca lendária. Eles acreditavam que essa seria a única maneira de vencer os demônios. Um pequeno grupo de sete heróis eventualmente encontrou a arca. Eles eram chamados de Sidereos. Os humanos lutaram ao lado dos Sidereos e juntos venceram os demônios. Era o fim da guerra. Durante essa busca nas ruínas, o padre Armin aparece, e diz que o mesmo mal da guerra sem fim está novamente assombrando essa terra, e que é por isso que ele está atrás da arca. De volta à sua busca, conversando com mais moradores da região, você descobre um grupo de ladrões liderados por alguém chamado Kugul, e que eles poderiam ser os responsáveis pelo sumiço da parte da pedra que está faltando. Você encontra o esconderijo do tal Kugul e enfia a porrada nele. Só o básico, né? Nesse momento, você descobre que ele não é o líder do grupo, mas sim alguém chamado Hugo. E o mais interessante é que, do nada, simplesmente do nada, a voz do tal Hugo aparece no ar, sexy e penetrante, dizendo para o Kugul que ele precisa achar o pedaço que falta da pedra. É como se você estivesse ouvindo as memórias do Kugul quando ele ouvia alguma coisa do Hugo, o que não faz sentido nenhum. Mas, enfim, sentido não faz, mas serve para revelar para você que eles meio que já têm a pedra e estão no esconderijo deles. Conversando com os guardas, você facilmente descobre o esconderijo dos ladrões. Chegando lá de fininho, você percebe que eles ainda não têm a pedra. Você acaba sendo descoberto e precisa enfrentar outro comandante dos ladrões, o Jago. E, como de costume, você vai lá e enfia a porrada no Jago e, mais uma vez, a voz do Hugo aparece do nada nos seus ouvidos. Cara, na boa, não faz sentido nenhum isso aqui, vai, vamos lá. Nesse diálogo, o Hugo revela que o outro comandante chamado de Mago, e só por esse nome a gente já sabe que não é boa gente, né? Caraca, meu irmão, olha o dano que essa porra me deu. Holy shit! Calma aí, Magu, calma aí, irmão. Que o outro comandante, chamado de Mago, achou onde o pedaço da pedra está, nas ruínas da Floresta Kolchi. Novamente, aqui é como se você estivesse ouvindo as memórias do Jago enquanto o Hugo falava isso pra ele, o que não tem muita lógica, novamente. Chegando nas ruínas, você encontra uma estrutura de pedra, mas antes que você pudesse fazer alguma coisa, Mago chega. Mais uma vez, você enfia a porrada em outro comandante do grupo e assim que termina, o padre Armin chega perguntando da pedra. Antes de falecer, Mago diz que já era tarde, porque ele já tinha entregue a pedra para um demônio. Vamos fazer uma pausa rápida aqui, porque nada disso está fazendo sentido nenhum, né? Primeiro, a voz do Hugo aparece do nada e diz que o Mago tinha descoberto que a pedra estava ali em Kolchi. Você chega lá, junto com o Mago, depois enfia a porrada nele. O Mago diz que já entregou a pedra, mas como assim? Se ele tinha acabado de chegar lá junto com você, como ele tinha entregue a pedra já? E se ele já tinha entregue a pedra, pra que ele voltou lá depois de novo? Até porque quando ele chega no local, ele fala Hum, temos uma competição aqui pra achar a pedra, como se ele ainda não tivesse encontrado a pedra, ainda estivesse ali e eles fossem brigar pela posse dela. E se ele já tinha entregue a pedra, por que ele usaria esse termo? Ai, ai, vamos fingir que isso aí tem algum sentido e vamos seguir em frente que é melhor, né? De qualquer forma, agora não há mais tempo, você precisa achar o esconderijo real dos bandidos. Conversando com as pessoas da região, você consegue encontrar o esconderijo, entra lá, enfia a porrada em todo mundo e conhece finalmente o tal do Hugo. E olha com quem ele está, nosso vilão demônio, Hemocore, Otaku Sad Boy! Mas você chega tarde demais, o Hugo já tinha entregue a pedra pro demônio, que sai em direção de Pride Home. Você precisa enfrentar o Hugo, que é derrotado sem muitos problemas e olha quem chega depois que o Hugo é derrotado, olha quem, quem será? O padre Armin, né? Parece que chegar atrasado tá virando um costume já pra esse mané. Mas não há tempo, os dois saem correndo em direção a Pride Home, atrás do demônio. Pride Home está sendo atacada pelo Hemocore, você enfrenta vários demônios e salva os seres humanos que ali ainda estavam. Chegando na catedral, o Otaku estava comendo os padres na porrada, meus jovens, olha isso! Ele tinha juntado as peças, mas era burro demais, não sabia ler o que estava escrito, meu Deus, que burro! E pela primeira vez, o padre Armin chega na hora e começa uma batalha com o demônio Sad Boy. Quando o padre estava quase sendo derrotado, ele manifesta um poder estranho e também fica na forma de um demônio. Olha que plot twist, meus jovens! O demônio Emo é derrotado e sai correndo com o rabinho entre as pernas. Armin revela que é um Delen, filho de um humano com um demônio e que precisa tomar cuidado pra não ser consumido por esse poder. Agora, com a pedra completa, será possível descobrir o paradeiro da arca. Talvez, né? Alguns dias se passam e Pride Home se recupera da batalha. Descansado, você volta à catedral e descobre o que está escrito na pedra. O texto diz que pra recuperar a arca do rei de Lutera, você precisa do selo da espada e do selo da águia. A pedra também sugere a possível localização dos selos e assim a sua jornada se inicia. A sua primeira parada é o deserto de Yúdia, aonde o selo da espada possivelmente se encontra. No caminho, na montanha de Ancuno, você e o padre Armin ajudam guerreiros a vencer uma grande praga causada por demônios. Seguindo em frente, os demônios continuam a espalhar destruição e você continua ajudando a limpar a bagunça como pode. A praga demoníaca se espalha rapidamente por toda a região e remédios convencionais são inúteis. Conversando com as pessoas, você descobre que uma caverna próxima possui um tipo de planta que pode ajudar a curar a praga. O local está infestado de demônios, mas você consegue cumprir a missão. Com o material nas mãos, Armin é capaz de tratar os infectados. Armin cura um dos padres e pergunta sobre as ruínas de Morai, o lugar indicado na pedra para encontrar o selo da espada. Ele diz que, segundo a lenda, as ruínas eram a capital de um lugar chamado Encávia, mas que tudo agora estaria inundado. Ele diz que no deserto de Yúdia, eles podem encontrar mais informações, já que os ancestrais do povo de Yúdia eram de Encávia. Você consegue uma pequena carona para o deserto e chegando lá, você começa a sua jornada para achar os sucessores do povo de Encávia. E olha só quem está te observando, o nosso hemodemônio favorito, que está só na espreita esperando nossos heróis acharem a entrada das ruínas. É impressionante como os vilões são sempre extremamente incompetentes, incapazes de fazer qualquer coisa sozinhos. E o mais interessante é a ilusão que eles têm de si mesmos de serem extremamente espertos, né? Porque eles mesmos não conseguem resolver nenhum problema, mas por eles ficarem acompanhando as outras pessoas que resolvem, eles são inteligentões e se acabam de rir o tempo todo. De qualquer forma, o nosso querido vilão manda seu corvo mascote monitorar os movimentos dos nossos heróis. Antes de começar a sua busca pelas ruínas, você ajuda o povo da região a lutar contra um grupo de bandidos que está realizando diversos ataques. Você descobre que Murai era um reino próspero de Yúdia, que simplesmente desapareceu do nada um dia. Enquanto ainda ajudava na luta contra os bandidos, você descobre alguns monumentos com a história de Murai. Murai, a capital de Encávia, vivia tranquilamente e prosperando sob o domínio do rei Kizar. Mas o grande guerreiro Lutera causava grande inveja no rei com um poder gigantesco que ele desconhecia. Perdido e corrompido pela inveja, Kizar se envolveu com magia negra para conseguir poderes tão grandes quanto o de Lutera. Nesse processo, Kizar invoca uma criatura sombria chamada Thanatos, mas o demônio estava totalmente fora de controle. E depois disso, uma onda gigante se choca com a terra e Murai se perde na escuridão. A ganância por poder e inveja do rei Kizar parece ter sido a grande causa da queda de Murai. Ainda na luta contra os bandidos, você também encontra outro monumento que revela que a entrada de Murai é aberta pela água que guarda a luz da criação. Falou de água no meio do deserto, as coisas já começam a ficar complicadas, né? Conversando com o padre Armin e os moradores da região, você descobre um antigo ritual de invocação da chuva. Os heróis começam a acreditar que esse ritual pode ter alguma relação com a entrada das ruínas. Enquanto os heróis começam a se preparar para reproduzir esse ritual, um ataque de bandidos acontece. Os bandidos dizem para eles pararem imediatamente porque eles não sabem com o que estão mexendo. O comandante dos bandidos chama o seu novo mascote para atacar os nossos heróis. E em uma cena engraçada, ele mesmo acaba sendo atacado pelo verme gigante. Como de costume, nosso herói enfia a porrada nos bandidos, no comandante e no verme gigante também. O comandante ainda sai correndo resmungando porque recebeu a ajuda de um inimigo, uma grande vergonha. Feliz que nenhum dos aliados tenha visto. Para variar, o padre Armin chega depois que o monstro já estava derrotado. O timing desse padre é sempre impecável. Depois disso, os heróis conseguem reunir os materiais necessários para realizar o ritual e eles finalmente conseguem invocar a chuva. E com isso, a entrada de Morai foi revelada. Facinho, né? Mas será que nunca tinha chovido nesse lugar até hoje? Caramba, que estranho, né? Mas enfim. Os nômades ficam felizes porque agora vão poder provar a existência da grande cidade lendária e você finalmente parte para as ruínas. Agora, nas ruínas, nossos heróis começam a desvendar os mistérios por lá e descobrem que os demônios também já invadiram o local. Em um monumento, a frase Apenas a luz de Gênesis pode acabar com a escuridão deixa o padre Armin intrigado. Depois de muitas batalhas, exploração e armadilhas, você chega até um grande templo. Lá, alguns xamãs sumoram o grande lorde das trevas, Thanatos. É, aquele responsável pela queda da cidade e do rei Kizar. Depois de tomar umas boas porradas do nosso herói, Thanatos se afasta e começa a recuperar os seus poderes. O padre Armin aparece de forma triunfal nesse momento, quebrando a parede no estilo Tarzan. Ele utiliza uma espécie de espelho para refletir a luz do sol no demônio e atravessar a sua proteção sombria. Apenas a luz de Gênesis pode acabar com a escuridão. Lembra da frase que deixou o padre Armin intrigado? O rapaz descobriu o mistério. Para acabar com o demônio, é só dar um bronzeado no garoto. Depois de mais algumas espadadas na bença do demônio e um bronzeado grátis, Thanatos é eliminado. O selo da espada é então revelado. E claro que o demônio Emo iria aparecer para roubar o selo, né? Padre Armin novamente manifesta seus poderes de Delen e trava uma grande batalha contra o Otaku Sad Boy demoníaco. Depois de um gigantesco soco de encontro, os dois desaparecem no ar e nosso herói fica com o selo da espada nas mãos. Finalmente o padre fez alguma coisa para Deus ver, né? Depois da batalha, você começa uma busca pelo padre Armin, que ainda estava desaparecido. Avançando pelo deserto, você encontra Armin jogado no chão, muito cansado. Ele mesmo não sabia como ele tinha chegado ali. Armin pede para você avisar aos nômades que um poderoso demônio está nas redondezas. Você ajuda os nômades a eliminar os últimos demônios e a situação parece ter ficado mais tranquila nessa região. Sem os bandidos e sem os demônios, você se encontra com Armin mais uma vez e agora o destino é Lutera, na busca do selo da águia. Como de costume, um problema ainda mais prioritário aparece nas mãos dos nossos heróis. Armin fica sabendo que uma guerra civil está acontecendo na região de Lutera. Muitos mortos e muitos feridos. Armin quer ajudar essa galera primeiro antes de priorizar o selo. De um jeito ou de outro, o caminho agora é Lutera. Você se despede dos amigos nômades e parte para a nova região. Chegando na região, Armin percebe que ainda existem muitos guerreiros feridos e insiste em ajudar. Enquanto trabalham na busca pelo selo e em dar suporte aos feridos, nossos heróis conhecem Tyren, que se apresenta como um guerreiro de Lutera. Antes que pudessem se conhecer melhor, Tyren é atacado por um grupo de assassinos e os heróis são forçados a ajudá-lo nessa batalha. Depois de vencer o grupo, na sequência, eles descobrem que Tyren é, na verdade, o príncipe de Lutera. Conversando com o príncipe, descobrimos que o selo da águia é uma herança da dinastia luterana. Ele explica que o selo está no castelo de Lutera nesse momento. O problema é que desde a morte do pai de Tyren, o castelo foi tomado por um tirano chamado de Sherrit. E é exatamente isso que está gerando essa guerra civil. Tyren está juntando os soldados para recuperar o castelo do tirano. O príncipe diz que por toda a ajuda já fornecida por nossos heróis, assim que o castelo for recuperado, o selo será deles. Agora não sobram muitas opções, além de ajudar Tyren a recuperar o trono de Lutera. Os heróis começam a ajudar Tyren a juntar mais guerreiros e grupos que estejam dispostos a lutar contra Sherrit. Contudo, o tempo é curto. Uma parte do exército de Sherrit foi visto se aproximando da região. Tyren encontra esse grupo e fala com um de seus representantes que solicita a sua rendição. Tyren obviamente nega e a promessa de uma batalha fica no ar. Em uma conversa privada com o príncipe, ele explica para o nosso herói que a sua espada se chama Vanquisher, que ela é uma herança da dinastia luterana e que ela brilha quando é utilizada pelo verdadeiro herdeiro do trono de Lutera. Era assim que os seus ancestrais provavam seu valor e por isso Sherrit também queria muito essa espada. Tyren estava meio tristinho porque a espada não brilhava nas suas mãos e isso o preenchia de dúvidas. Nosso herói dá aquele apoio moral, mas antes que a conversa pudesse terminar, soldados chegam avisando de um ataque em andamento. Vocês correm rapidamente até o local e ajudam a vencer a batalha. No final, Norsewet, que estava comandando o grupo de Sherrit, é capturado com vida. Mesmo com toda a comoção dos guerreiros querendo a cabeça de Norsewet, Tyren diz que vai mantê-lo vivo para um julgamento justo. A galera não fica muito feliz, mas quem manda é ele, né? Usando informações privilegiadas de Norsewet, Tyren consegue atacar o grupo de Sherrit primeiro e assumir alguma vantagem. Tyren ainda se sente culpado pelo sofrimento do seu povo e Armin decide mostrar a ele que o povo ainda assim está do seu lado. Armin começa a organizar uma cerimônia oficial de coroação. Com a ajuda dos heróis e do famoso ferreiro Umar, uma coroa é craftada para Tyren. Agora eles tinham tudo o que precisavam para realizar a cerimônia. Tyren obviamente fica sabendo do evento e convida Armin para ser o mestre da cerimônia. Mas Armin recusa e quando estava prestes a dizer que o motivo era o fato dele ser um Delian, eles são atacados por um grande demônio que os joga montanha abaixo. Você sai correndo atrás deles e os três juntos lutam contra o demônio, mas Armin é novamente forçado a utilizar os seus poderes das trevas. Depois de vencer o monstro, Tyren entende os motivos de Armin. Mas Tyren diz que mesmo sendo um meio demônio, ele está usando seus poderes para o bem, inclusive para salvar a sua vida e que ele ordena que ele seja o mestre de cerimônias na coroação de um jeito ou de outro. Se o chefe aceitou e mandou, está tudo certo, né? A cerimônia acontece e Tyren é coroado rei de Lutera. Durante o evento, um soldado muito ferido se aproxima, dizendo que um grupo que estava vindo para a cerimônia tinha sido atacado por demônios. Esse grupo era liderado por Bernard, que era alguém muito próximo de Tyren. Tyren então começa a se mover rapidamente para o local com um grupo de guerreiros. Enquanto isso, escondido nos montes, Sherry assistia a coroação ao lado do nosso vilão demônio, que ficava ali só jogando gasolina na fogueira, dizendo que Tyren realmente talvez merecesse o trono, já que ele tinha conseguido juntar tantos aliados tão rápido. Sherry diz que se ele de fato merecesse o trono, a espada Vanquish estaria brilhando nas suas mãos. Ele diz ainda que só não o mata agora, pois precisa achar o tal do selo da águia. Fica claro nessa conversa que o nosso demôniozinho vilão está ajudando Sherry em troca desse item. Os heróis correm na direção do ataque dos demônios. Infelizmente, todos chegam lá tarde demais. Todo o grupo, incluindo seu líder Bernard, foram mortos. Bernard era como um vôo para Tyren. Eles eram muito próximos. Depois da tragédia, o grupo de Bernard acaba se juntando a Tyren. Tyren parte para visitar um outro grupo que ainda não decidiu um lado para a guerra. Ele pede para os heróis tentarem convencer os padres guerreiros do Monastério de Madrig a se juntarem à luta ao seu lado. Os padres já desconfiam que Sherry está aliado aos demônios, mas não tem provas concretas disso. Esse fato por si só já motiva a união dos dois grupos nessa guerra. Contudo, o capitão dos padres, Zenon, ainda precisa ser convencido. E esse convencimento não demorou muito, já que Zenon já estava coletando evidências da união de Sherry com os demônios por conta própria. E depois de observar nosso herói lutando contra os demônios, ele fica ainda mais convencido que esse de fato era o caminho certo. Zenon e os padres guerreiros se juntam oficialmente a Tyren. Dessa forma, Tyren ganha novos guerreiros para o seu grupo, mas ainda precisa reunir mais companheiros. A busca por novos guerreiros continua, e nela você conhece Cassley Ford, líder de um grupo de guerreiros na região da floresta de Bilbran. Cassley Ford não confia em nenhum dos dois lados. Não confia em Sheeran por ser um tirano corrupto que só causa problemas, que inclusive está atacando Bilbran agora com a ajuda de mercenários. E não confia em Tyren por ser um fraco que não conseguiu manter o seu trono. Por enquanto, ele não quis se juntar a nenhum dos dois lados. Você conta a situação de Cassley Ford para Tyren, mas ele, paladino da justiça como sempre, quer ajudar esse grupo contra os mercenários, mesmo que eles não se alinhem a ele. Ele diz que eles também são parte do povo de Lutera, independente de qualquer coisa. Os heróis e Tyren começam uma luta contra os mercenários, e nesse processo acabam salvando uma criança que estava presa entre eles. Essa criança era filho de Cassley Ford. Olha que conveniente, né? Cassley Ford chega a questionar Tyren se aquilo era um tipo de estratégia para fazer com que ele se unisse a ele, mas Tyren apenas diz que estava fazendo o que achava certo. Aí fica difícil não se apaixonar por esse cara, né? Tyren recebe a informação de que o exército de Shearit está a caminho da Floresta Bilbran. O povo da floresta não quer fugir, pois sabe que serão caçados até a morte. Tyren decide ficar e ajudar, mesmo com o risco de não estar totalmente preparado para essa luta. A batalha é eminente e os primeiros conflitos já se iniciam. Shearit acompanha de longe e percebe que as tropas de Tyren estão ainda maiores. O primeiro grupo de Shearit é vencido, mas um grupo muito maior vem logo atrás. A luta parecia perdida, mas mesmo com números menores, os heróis vão para cima com tudo. É nesse momento que Cassley Ford faz uma aparição triunfal com uma chuva de flechas e um grupo gigantesco de guerreiros. Salvar o filho do cara deu aquela judia marota que o Tyren precisava na hora certa, né? Com o novo grupo de guerreiros, as tropas de Shearit são completamente destruídas. Mas a guerra ainda não estava vencida. Aqui finalmente descobrimos o nome do nosso vilão demônio, Emu Khor. Seu nome é Carmine. E é ele mesmo que invoca um poderoso demônio com cara de touro para ajudar Shearit nessa batalha. O demônio não fica muito feliz por ter sido chamado a uma luta tão patética. Ele acaba reconhecendo a espada Vanquish e percebe que ela não brilha nas mãos de Tyren. Enquanto o demônio tenta humilhar Tyren, ele começa a se lembrar dos ensinamentos de Bernard, de como ser um rei de verdade. E nesse momento, a Vanquishira acorda soltando sua luz para todos os lados. Tyren vai para cima do demônio com tudo e consegue fazer com que ele recue. O demônio fica empolgado com a possível luta e quando vai para cima iniciar seus ataques, é interrompido por Carmine. Carmine diz que está seguindo ordens diretas de Cáceros, que ainda não sabemos exatamente quem é. O touro demônio é retirado do campo de batalha e Carmine fala que essa luta vai ficar para depois. O touro fica bastante irritado por não poder conseguir seguir com sua vingança. Quando ele menciona essa vingança, fica claro que ele tem algum tipo de história com os reis de Lutera. Tyren, agora com a Vanquishira em força total, parte para o castelo de Lutera para acabar com essa guerra. O cenário para a grande batalha está armado. A invasão do castelo começa e a batalha é violenta. Os soldados de Tyren conseguem invadir o castelo utilizando as torres de combate. Pouco a pouco eles vão ganhando espaço. O portão ainda era um problema, pois estava sendo protegido por algum tipo de magia negra. Mas depois que os guerreiros conseguem invadir o interior do castelo e acabar com os magos que estavam criando essa barreira mágica, o portão também vai abaixo e Tyren agora estava invadindo o castelo com força total. O exército de Tyren vai pouco a pouco acabando com toda a resistência de Shiret, incluindo os demônios. Chegando na Sala do Trono, a luta contra Shiret se inicia. Tyren estava levando a melhor, mas Shiret manifesta poderes demoníacos e consegue jogar Tyren para longe e imobilizá-lo. Nosso herói assume a batalha e com poder demoníaco ou sem, a surra é gigantesca. Depois da derrota de Shiret, Padre Armin consegue liberar Tyren da imobilização demoníaca. Nesse momento, Carmine aparece novamente e invoca o demônio touro mais uma vez. Agora sabemos o seu nome, é Valtan. Valtan novamente fica puto por Tyren estar ferido e incapaz de lutar. Carmine oferece então o nosso herói como oponente e Valtan se empolga. A luta começa e nosso herói consegue pressionar Valtan. Contudo, ele não estava lutando com todo o seu poder. Quando ele resolve lutar sério, joga nosso herói para longe, inconsciente. Armin e Tyren entram na luta. Armin, mais uma vez, usa seus poderes demoníacos e inicia um grande ataque. Tyren vem logo atrás e os dois conseguem acabar com Valtan. Valtan estava incapacitado no chão quando Carmine aparece novamente. Carmine, danado como sempre, mostra mais uma vez as suas garras e ao invés de ajudar o demônio, o absorve por completo, junto com seus poderes. Parece que esse era seu plano desde o início. Carmine foge mais uma vez e a vitória fica com Tyren. A vitória finalmente tinha chegado, mas Lutera tinha pago um preço altíssimo. Estava toda destruída, a guerra tinha deixado muitos mortos e feridos. Tyren dá aquele discurso motivacional ao seu povo e oficializa a vitória e a retomada do castelo. Dias depois, nosso herói é nomeado Cavaleiro do Rei, Guardião de Lutera, e agora precisamos voltar ao que interessa, que é o selo da águia. Armin descobre nos documentos do castelo que o selo é a chave para entrar na tumba do primeiro rei de Lutera. O selo já está garantido por Tyren, eles precisam agora encontrar a tumba. Tyren direciona nossos heróis para um local onde eles podem achar mais informações sobre a localização da tumba. E já os alerta que alguns apoiadores de Shiret ainda estão vivos nessa mesma região, incluindo o filho do dito cujo, chamado de Bearheart. A busca pela tumba do primeiro rei de Lutera se inicia. Na busca pela tumba você conhece os irmãos Bishu e Monterk e Nahum, e com a ajuda deles você consegue achar a localização das forças de Shiret. Os irmãos já não se falavam mais quando você os conhece. Monterk parou de falar com seu irmão depois que ele tinha se aliado a Shiret. Com uma pequena mentirinha você consegue fazer com que os irmãos voltem a se falar. Nosso herói manipula a situação fazendo com que eles achem que um enviou um presente para o outro. Os dois irmãos acabam amolecendo o coração nessa história e voltam a se falar. Principalmente depois que Bishu confessa que só se aliou a Shiret por medo de que seu povo sofresse caso ele não o fizesse. Bishu, que ainda estava sofrendo nas mãos das forças de Shiret, controladas por Bearheart, revela a localização do grupo. Nosso herói encontra o local e acaba com todo o grupo de Bearheart. Bearheart, por sua vez, mostra uma resistência, mas toma muita porrada e no final acaba conseguindo fugir, mas muito ferido. No mesmo lugar da batalha contra Bearheart você encontra alguns monumentos e novamente uma voz misteriosa ecoa na sua cabeça. Dessa vez é o mago Nahum dizendo que ele e diversos outros cavaleiros de Lutera se juntaram para proteger a tumba do primeiro rei e que suas almas foram inseridas em guerreiros de argila para proteger a tumba para sempre. Você acha as partes de uma estátua de pedra e quando junta todas as partes, uma nova história lhe é contada. Uma voz épica diz o seguinte, o sol se curva ao local onde o rei descansa. Revelador, não? Só uma pausinha rápida aqui. Primeiro eu gostaria muito de saber quem foi que colocou a alma dos cavaleiros nos guerreiros de argila. Quem é que ficou vivo esperando todo mundo morrer para poder fazer essa operação? Segundo, se o objetivo deles era proteger e esconder a tumba, por que diabos criaram um monumento que tem uma dica que revela aonde a tumba está? E convenhamos, a dica nem estava escondida em um local que somente o novo escolhido poderia achar, né? Estava literalmente no meio da floresta para qualquer um encontrar. Mas beleza, vamos seguir. Com suas descobertas você vai falar com Armin e na biblioteca ele também tinha achado algumas coisas sobre os guerreiros de argila. Conversando com Tyren, ele revela que também já tinha ouvido alguma coisa semelhante em uma música cantada por um antigo barco do castelo. Mas ele não se lembrava nem da música nem da letra por completo e direciona nossos heróis para conhecer o músico que agora estava aposentado. Conversando com um músico que se chama Odin, ele diz que também não se lembra mais da música. Ele revela um local que possui um monumento com um texto parecido com a letra da música que nossos heróis poderiam achar alguma informação lá. Chegando no local indicado por Odin, que é um observatório, o texto encontrado apenas fala sobre sete estrelas no céu chamadas de Sidereals. Uma homenagem clara aos sete guerreiros que acharam as arcas no passado. Voltando para Odin, ele direciona nossos heróis então para outra área onde outros bardos podem saber mais sobre essa música. O vilarejo indicado por Odin está sendo atacado por forças ainda leais a Shirit e Behart. Você busca e luta contra os apoiadores de Shirit que ainda resistem. Behart também está entre eles, mas ainda muito ferido da última batalha. E devido a isso, ele acaba sendo morto nessa batalha. Claro que não teria feito muita diferença se ele tivesse 100% também, né? Depois de limpar todo o vilarejo por completo das forças de Shirit, você conhece o Bar do Noel. Ele diz que conhece toda a letra da música e que ela de fato fala sobre a tumba do rei. Mas ele não sabe exatamente como é a melodia. Ele pede para você levar um pergaminho com a letra para outro bardo chamado Lento. Lento é praticamente cego e sabe como ler o pergaminho que estava em braile. Lento consegue ler o pergaminho, mas também não conhece a melodia da música. Mas sabe que depois que você conseguir aprender, precisa tocá-la em um lugar específico para achar a tumba. Além disso, ele aponta aonde está o bardo que pode te ensinar como tocar essa música finalmente. E assim conhecemos o bardo Alegro, que finalmente ensina como tocar a música do Gerasol. Alegro explica que assim que ele começar a tocar, os protetores do rei irão começar a atacar e você precisa se defender deles. Você precisa lutar até o amanhecer contra todos os defensores do rei e assim o local da tumba será revelado. Ao amanhecer, o sol nasce iluminando os girassóis e a floresta de lastra. Alegro diz que é lá na floresta de lastra que a tumba está. Mais uma pausinha rápida aqui. Tipo, qual era a necessidade da música do desafio no final das contas? Não era só esperar o nascer do sol? Ou esse jogo está me dizendo que essa música tocada nesse lugar específico faz com que o sol nasça num lugar diferente do normal? E se for isso, rapaz, eu queria muito saber quem é o poderoso a esse ponto de fazer o sol nascer num lugar diferente com o diabo de uma música. E pior, uma música que qualquer um literalmente poderia aprender e tocar, né? Fiquei mais interessado em saber quem criou essa proteção à tumba do que com o tal do rei de Lutera. Na boa mesmo. Voltando ao castelo, Tyren lhe entrega o selo da águia necessário para abrir a primeira porta da tumba e agora você tem tudo o que precisa para ir até lá. Nossos heróis finalmente chegam à tumba de Lutera. Eles se deparam com diversos inimigos no caminho e acham a primeira barreira. O selo da espada é utilizado para abrir esse primeiro portão. Pausa rápida mais uma vez. Na moral mesmo, na moral, olha o tamanho dessa mureta que estava sendo protegida pelo selo. Sério que precisava mesmo de um selo místico perdido em uma cidade ainda mais perdida para passar por essa mureta? Na moral mesmo? Fala sério, mano. Seguido em frente, você encontra o mago Nahum. Ele não está nada feliz. Você o enfrenta e o vence. Depois disso, ele diz que você é digno de possuir a arca e lhe deixa prosseguir. Um livro logo ali revela que Lutera decidiu selar uma das arcas na sua tumba e diversos guerreiros ficaram ali para proteger o seu mestre mesmo depois da morte. O mago Nahum ilumina o caminho até a tumba. Agora só restava passar pelos inimigos durante esse caminho. Facinho. Passando pela área mais sombria, você se depara com uma construção extraordinária e novos desafios se apresentam. Você encontra uma grande torre protegida por uma gigantesca criatura chamada Jagan. Depois de uma intensa batalha, você consegue jogar a criatura torre abaixo com um jato gigante d'água. E com isso, finalmente revela a tumba de Lutera. Você finalmente encontra a tumba. O espírito de Lutera aparece para você e lhe entrega a arca. Ele revela que ainda existem seis arcas perdidas pelo mundo e que você precisa encontrá-las. Voltando ao castelo, Tyrin explica que os textos antigos dizem que os Sidereus guardavam as arcas em Trixion, lá na borda do mundo. Lembra? Lá é a terra dos Lazenites, uma raça que monitora o resto do mundo. Ele diz que o rei Lutera estava unido com os Lazenites e que pistas podiam ter sido deixadas no reino de Lutera por eles. A sua busca por informações dos Lazenites começa na biblioteca. Infelizmente, não existia nenhum material sobre os Lazenites lá. O bibliotecário Funor sugere que o nosso herói busque informações do monastério. No monastério, Efherim diz que já viu alguns textos sobre os Lazenites nos arquivos, mas que eles estão escritos em línguas antigas dos monges. Ele indica um tradutor e diz que vai achar os arquivos para você. Com os arquivos na mão, o tradutor Frentz revela que os Lazenites foram a primeira raça do mundo, criados na exata imagem do grande deus Regulus. Ao que tudo indica, eles roubaram as arcas para ajudar a proteger o mundo da grande guerra, já que os próprios deuses não estavam interessados em fazer isso. Como deixaram de ser apenas observadores, como foi designado pelos deuses, foram punidos perdendo suas asas. Depois dessa história, Frentz menciona que existe uma segunda parte desses registros nas catacumbas do castelo. Mas o local está cheio de almas de demônios, para variar, né? Você acha o segundo arquivo que menciona que a maioria dos Lazenites voltou para um lugar chamado Eugácia e que os que ficaram foram meio que aprisionados em Trixion para observar o futuro. Na sequência, você conhece outro monge chamado Mikkel, que diz ter visto um texto parecido com o segundo arquivo em um monumento. E que talvez esse texto também tenha sido escrito pelo mesmo autor do segundo arquivo. Mikkel indica a posição do monumento e você vai até lá. O texto encontrado nele revela mais uma fala de um Lazenite, que diz ter aceitado o destino do seu povo e que decidiu ficar em Arquísia para observar o mundo e replicar a voz dos deuses. Você novamente se vê de frente com o bardo Alegro e ele lhe ensina uma nova música capaz de lhe transportar direto para Trixion. Rapaz, mas os bardos desse lugar são poderosos. Meu amigo, é uma música mais brava do que a outra. Alegro também explica que Trixion é a torre de observação para os Lazenites, um lugar onde eles podem observar tranquilamente o povo de Arquísia. Com a nova canção, nosso herói consegue chegar até Trixion e novamente se depara com a loirinha formosa do início dessa história. E agora nós sabemos o seu nome. É Beatrice. Agora também sabemos que ela só pode ser uma Lazenite. Dá para ver as asas transparentes nas suas costas. Parece que elas não funcionam mais mesmo. Ela revela que já estava esperando por nosso herói, mas essa conversa se passa de um jeito estranho, como se eles nunca tivessem se encontrado antes, o que meio que apaga o primeiro encontro deles lá no início da história, ou pelo menos apaga essa memória do nosso herói. De qualquer forma, ela diz que Trixion é um santuário para guardar as arcas e que ela vai fazer isso por você. Ela revela que a arca que foi encontrada se chama Asta e que é a Arca da Verdade. Os sete espaços para as arcas ficam claramente vistos agora no interior de Trixion. Agora já temos uma, só faltam seis. Easy peasy. Voltando ao castelo para revelar as novidades a Tyrin, ele explica que é muito possível que outras arcas estejam em outros continentes, que você precisa navegar para outras terras em busca das arcas e que ele vai te ajudar nisso. Enquanto isso, Armin se mete no meio de mais problemas e Tyrin pede para você ajudá-lo. Esse Armin, rapaz, não consegue ficar com o rabo quieto de jeito nenhum, né? Agora fazemos uma pequena viagem às profundezas das trevas, onde alguns demônios aparentemente poderosos se reúnem. O primeiro assunto a surgir é a morte de Valtã, Carmine, que está entre eles, é questionado sobre o assunto e ele joga uma mentira gigantesca na cara dos demônios. Ele diz que quando chegou lá, Valtã já tinha sido abatido pela espada Vanquisher de Tyrin. Não sabemos exatamente qual é a posição de Carmine nessa brincadeira, mas ele obviamente está abaixo desses outros demônios aqui e certamente está buscando mais poder, provavelmente para enfiar a porrada até mesmo nesses supostos amigos dele nesse momento. Uma das diabinhas pergunta ao grande Cázaros se o plano vai ser alterado. Apenas a voz assustadora de Cázaros pode ser ouvida nesse momento. Não dá para ver a sua forma real. Ele diz que nada muda e nós também não sabemos que plano é esse que eles estão trabalhando. A voz de Cázaros diz que há muito tempo a luz se separou do caos e criou seu próprio caminho e destino e que a ganância daqueles que são aquecidos pela luz destruiu o equilíbrio do cosmos. E que o mundo da escuridão começou a desmoronar depois disso. Ele afirma que essas criaturas não merecem possuir a luz. Ele chama os demônios ali de campeões do caos e diz que eles são responsáveis por restaurar o equilíbrio da criação. Cada um deles toma um caminho diferente no mundo de Arquísia e parece que os nossos heróis não vão demorar muito a dar de cara com um deles. Então é isso, galera. Dessa forma a gente finaliza a história de como a primeira Arca foi encontrada no Lost Ark. Se vocês gostaram dessa narração, por favor, não deixe de interagir com o vídeo, cara. Deixe o seu comentário, sugestão, crítica, o que você quiser colocar aí. Não deixa de comentar, dá aquele like maroto. Tudo isso ajuda demais a esse vídeo ser propagado pelo YouTube. Você me ajuda profundamente a continuar com essa série também. se você tiver gostado dela. Não deixe de se inscrever no canal também. Clica aí no sininho para não perder os próximos vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais. E a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço para vocês. E eu fui. 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 Obrigado.